Lembra quando a Nanko fazia mais coisa do que Dark Souls? Bons tempos. Bons tempos, né? Ridge Racer! Ridge Racer! É isso aí. Esse clássico... Foi o jogo que levantou a Nanko, né? Levantou a Nanko. É, porque o arcade fez muito sucesso, né? E aí saiu junto com o Play 1 o primeiro Ridge Racer. É vulgo Drift Simulator, né? É. E aí esse Ridge Racer 64, ele não foi feito pela Nanko. Foi tipo meio outsourced, assim. E foi uma equipe da Nintendo que fez. E eu lembro que ele vendia em todo lugar, cara, esse jogo. Ah, sim. Em qualquer mapping que você fosse. Qualquer mapping que você fosse. Ou Mesbla, né? É, Mesbla, é. E é engraçado porque esse jogo, por causa disso, por não ser feito internamente pela Nanko, ele parece um pouco Nintendo. Ele tem um... Ele tem uma vibe diferente. Ele tem um DNA, ele tem uma vibe diferente, cara. O cara é mais duro. Essa parte parece uma Mario Kart 64, cara. Esse túnelzinho. Com o display em cima antes. É. E aí ele... É bizarro, assim, porque o Ridge Racer era tão próximo da Sony, né? Que era estranho você pensar que... Até no lançamento lá do Play 3 tem essa famosa piada do... Do Kassirai ou Ken Kutaragi? Não, não. Esse aí foi no lançamento do... É, foi do PSP, né? Do Play 3. Do Play 3 que ele falou isso? Não. Não, que eles estavam... Era na mesma E3 do Play 3. Que eles estavam mostrando coisas... Recursos do PSP, os jogos do Play 1 rodando. E daí ele fez... E aí, olha aqui. É o Ridge Racer. Foi a mesma E3 do Giant Enemy Crab. Sim. Essa E3 foi a mesma... E como eu sei, porque eu já tive que editar umas três vezes. E aí... Era bizarro pensar na época, porque... Todo mundo achava que Ridge Racer era exclusivo da Sony, né? É exclusivo, sim. E nunca foi, na verdade, né? Eles lançavam pra Sony porque dava dinheiro. E é engraçado como Ridge Racer é uma série que morreu, né? Morreu. O Unbounded não conta, né? Não, tipo... Ela faleceu. A Namco não sabe o que fazer com ela. Tem uma versão... Duas versões pra smartphone, né? Mas também, tudo sai tipo em 2012. Pô, o Slay e com o Turner, mano. Esse é Mario Kart 64. É. Isso aqui não é Mario Kart, né? Lembra também. Lembra o Royal Raceway. Mas assim, o que eu quero dizer é... Mano... Ridge Racer é um jogo que morreu. É, é mó pena, cara. É uma série que morreu. É. E é uma série diferente, né? Ela tem essa pegada ainda mais arcade. A gente não tem mais jogo de corrida. É, não tem. Eu falei do Unbounded. É um jogo legal. Mas também foi, tipo... Foi feito pela Bugbear, né? Sei lá. Sim. O desenvolvimento japa tá meio zoneado. Tá meio parado, é. Porque Ridge Racer, eles eram feitos no Japão. O melhor Ridge Racer, acho que é o Type 4, cara. Uhum. Aqui, lá sim. Tinha uma carreira gigante. Você jogava várias corridas. Porque o primeiro Ridge Racer mesmo. E o Revolution, que só serve pra arcade, eles... São meio estranhos. São meio estranhos, cara. Porque você não joga muito. É tipo o Daytona. É que ele era muito diferente pra época que ele saiu, né? É. Ele era algo que não fazia. O Daytona, ele não era um jogo de ser. Ele era um jogo só de corrida. É. Enquanto o Ridge Racer, você tem que ficar lutando pelos seus passos no ranking. Fazendo drift, né? Ele é uma outra vibe. É uma outra pegada. É um outro negócio. Então isso é muito doido, cara. Quando você para pra pensar, assim. Você fala, mano, é um jogo de corrida que não é corrida, né? Basicamente é um party game. Mas eu gostei desse jogo. Eu aluguei esse jogo na época. Lá na Crazy Games e gostei bastante. Porque ele... Você olhar um Ridge Racer de play. Qualquer um que seja. Olhar esse. Parece que são jogos completamente diferentes. Sim. Não, e esse jogo ele tá... Eu tô até impressionado o quão bonito ele é pra um jogo... E o Círio é bem bonito, cara. Ele é muito bem feito. É. E é bom de jogar também. E eu achei engraçado que ele... Tem que acostumar, né? Eu quase comprei ele umas três vezes. Porque se eu era na FNAC, no fim da vida da N64, ele tava tipo 30 reais. É. E tinha pilhas e pilhas esse jogo. E eu quase comprei várias vezes, assim. Que eu tinha 30 conto depois da morte do 64. Em 2001, 2002, 2003. É, foi. E eu ficava, pô, eu vou comprar. Ah, deixa. E nunca comprei. Até que um dia sumiu. E essa é a primeira vez que eu tô vendo ele rodando fora, tipo, de encapsulado. Porque ele ficava num console de demonstração, né? Ah, sim. Não, é um jogo bom, cara. É um jogo bem... É um jogo sólido, como o pessoal na gringa gosta de dizer, né? Sim, é um jogo interessante. É. E eu... Nossa, eu tô... Tem até o narradorzinho, né, Edu? É. E aí, mas é engraçado, eu tava no... Nossa, sim. Eu fiquei em segundo, porque eu joguei o Quick Racing. Eu não joguei o campeonato. Ah, tá. Posso jogar o campeonato aqui. Eu vou jogar o campeonato, cara. Novato? Novato é essa coisa que você tava fazendo, né? Vai, ô, renegado. E, vai ser... Aqui vai ser a primeira pista, né? É, vai aí, vai aí. Essa é a segunda. Então, vamos jogar... Ah, dá pra mudar o carrinho. Ó, esse carro aqui, esses carros aqui, essa marca aí, essas marcas fictícias, elas começaram a sair no Ridge Racer Type 4. Então, eles aproveitaram um pouco de cada coisa do Ridge Racer. É uma coisa legal, porque não é um... Só um... Ah, sim, você vê que é um desenvolvimento próximo, né? É, não é... E não pegaram e fizeram tipo, ah, vamos lançar um Porsche de qualquer jeito. Eles pensaram em fazer um jogo novo, né? E carro azul é da hora. Eu curto carro azul. Eu gosto de carros azuis. No Forza, meu carro é azul. Mas por que que você gosta de carros azuis? É azulismo isso? Você prefere os carros azuis? Eu gosto da cor azul. Mas você não pode gostar da cor azul. Você tem que gostar de todas, igual. Senão, o Facebook vai te odiar, cara. Você tem que checar seus privilégios antes de gostar da cor azul. É azulismo, é azulismo, cara. Não dá pra viver nesse país, não. Só porque você é um homem, você gosta de azul? Não, é porque eu gosto da cor azul. Uma vez vieram jogar uma dessas na minha cara. Eu fiquei, não... Alguém falou isso? É, porque você... É, você gosta de azul, porque ele fica lá em posição. Daí eu falei, não, eu gosto de azul. Porque eu gosto de azul, não é porque não foi imposto. Não, não, foi imposto. Enfim, a gente não tem que entrar nessa discussão. Mas já entrou na bad. Você viu que o nível... Umas cinco pessoas já pararam de assistir. Só quando a gente entrou nesse caso. É, verdade. Meu, gente, assistam. Por favor. E compartilha com os amiguinhos. Uma coisa legal desse jogo é que pra você fazer o... Eu sempre gosto de falar essa história, né? Mas eu ganhei o campeonato de... Ganhei não. Fiquei em segundo lugar no campeonato de Ridge Racer na Fenasoft. Ganhei uma assinatura da revista do Playstation. E uma cópia de Nascar 99. O Nascar foi o melhor que a assinatura. E olha que o Nascar 99 ainda é tão bom. É. Mas esse jogo aqui pra você dar o drift, você nem precisa apertar o freio, né? Você simplesmente... Você só aperta pro lado. Você solta o acelerador, vira pro lado, ele faz o drift e você continua acelerando. E por sinal, lembra até um pouco alguns jogos... Eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado. Eu tô fazendo tudo errado. Você não tá feliz com o seu desempenho hoje. Não, não. Eu tô em quinto ainda, cara. Eu acho que não vai rolar. Esses jogos eram imperdoáveis nessa época, né? É. Acho que não vai rolar mesmo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha, olha. Já era, acabou. Olha o Huawei aí, ó. Vocês estão aí fazendo comentário falando que a gente joga mal pra cacete. Estadizmente é concentração. É. Mas eles estão certos, né? Falando aí que a gente não gosta do Adam Sandler. Nossa, as pessoas estão bravas com você até hoje, né? Falando que a gente não termina a Sonic 2006. A gente vai terminar, eu prometo. Eu até dou uma data até a gente terminar. Não tô falando que vai ser postado até lá. Até setembro a gente termina, né? Nossa, até setembro, cara. Vai demorar muito. Não, até setembro. As pessoas, pelo menos, agora tem uma data. Tem que ser até o meio de setembro. É. Você sabe por quê. Porque em setembro o Sonic 2006 faz 10 anos. Exatamente. Não é exatamente em setembro, né? Um pouco depois. Depois, é lá pro outubro, né? Ele saiu naquela janela. Ele saiu no Black Friday, não foi? Não, aquela janela ingrata de lançamento de final de ano. Mas até o aniversário do Sonic 2006 ele vai sair, olha lá. Na verdade, no nosso sonho, Último episódio do Sonic 2006 com ele pegando a mina sai no dia do aniversário. Não, seria o ideal. É o mundo perfeito, né? Vamos trabalhar pra isso. Vai ser nossa meta. Fazendo isso, a gente dobra terminando o Sonic Generations. Dobrar a meta? Cara, o Sonic Generations é muito bom. A gente tem que terminar, porque a gente parou, porque a gente é imbecil. Eu ia falar palavrão, eu pensei. Nas pobres crianças que estão assistindo. Eu estou em segundo já, hein, men? Nossa, olha aqui, ó. Ixi. Olha lá. Ixi. É engraçado. Por que o mapinha mostra só o meu boneco? É, isso que eu ia perguntar também. Por que não mostra os outros, cara? Você não faz ideia de onde está o primeiro colocado? Eu não faço ideia, cara. E eu não sei como é que usa o retrovisor, então... Aperta o C. Ele só tira. Ele tirou o radar ainda. Tirou o radar. É legal porque a câmera, ela dá aquele choque que você falou, né? No vídeo anterior. É, a câmera, ela não... Quando você muda de câmera, ela não faz o zoom out, a transição, é. Que é a cega. Vamos para a próxima corrida rapidinho? Mostrar um pouquinho do resto do jogo? Mostra para a galera que está em casa. Para o jovem que está aí falando... Ridge Racer, o que é isso? O que é isso que o meu avô fala tanto? Nossa, cara, é... Eu tenho que ganhar mesmo, cara. Eu vou mudar a corrida, então. Que jogo punitivo. Renegado novato. Vou jogar com esse carro aqui, velho. Esse... Com listras azuis. É. Nossa, que louco. Nossa, esse carro é feio, hein? Cacete. E aí você vê que essa pista aqui já não parece muito Ridge Racer. É verdade, ela também parece... Mano, uma característica de Ridge Racer é sempre o helicóptero. Mano, essa fase ela tem um quê de cruisin' USA, hein? É, olha lá, ó. Olha essas lojinhas e tal. O deserto. Nossa, isso aqui é cruisin' É cruisin' exótica isso aí. É cruisin' Ridge Racer. Não, mas da hora, né? Não, mas é muito louco, porque ele é um Ridge Racer que não é... Olha esse Drift, cara. Você viu o Drift? É, você é o monstro do Drift, né? Eu sou o Drift árabe. Você é o Tóquio Drift São Paulo. Não, eu sou o DK, né? Burro Kong. Lembra no filme do Velho Furioso? Eu nunca assisti Velho Furioso. Que era... O cara, o apelido dele era Drift King, né? Mano, você tem a noção que o Jeff brigava comigo porque eu nunca tinha visto o Velho Furioso? Sim. Porque ele brigava com as pessoas por causa disso. Mas então, deixa eu contar a minha piada aqui. Conta a sua piada. É, Drift King. Aí o cara falava... O que quer dizer DK? Era Drift King, né? Aí o cara falava... O que quer dizer DK? Burro Kong na tradução nacional? Porque o cara fala Donkey Kong no filme, né? Mas traduziram como Burro Kong. Porque a tradução foi muito bem feita, né? Sim, foi uma tradução excelente. Os mesmos caras que fazem as legendas de Heroes e tal, tá ligado? E de alguns jogos aí. Opa! Opa, tô feio aí. Nossa, tá difícil essa pista, cara. Que pista difícil. Você não tá passando a dificuldade não, ó. Toda sua habilidade no Drift. É, mas tá... Ultrapassa o carro. Tem que passar batendo aqui. Ah, mas... Você acha que eu jogo jogo de corrida como? Ah, você usa o muro de... O muro é meu Drift. É o limite do meu Drift. Não, mentira. Eu já fui pior em jogos de corrida. E esse total 4,20 aí, hein? Seu maconhista. É, ó... Tá ensinando o que pras crianças? As criançolas. Tão ficando tudo chapado o tempo inteiro. Crianças, não ouçam esse homem degenerado. E aí você... E aí elas passam pra drogas mais fortes. Tipo, pino. Pino, eu acho muito engraçado. Pino, velho. O que é pino? Pino, velho. Eu não sei. Eu vou falar o que é pino, cara. Você tá com medo de ofender. Depois você conta quando terminou de gravar. E se alguém souber, deixa aí nos comentários. Bom. Enquanto o Daniel termina a última volta... Falta uma volta. Eu tô na última volta? Tá. As considerações finais, Daniel. Cara, esse jogo aqui é legal, é divertido, é bom de jogar. Eu acho mais legal do que os primeiros Rage Racers de Play. Eu acho mais legal do que o Rage Racers, por exemplo. Eu acho o Type 4 do Play melhor que esse. Sim. Mas esse jogo aqui é um jogo muito bom. Cara, esse é legal, né? É divertido. E a Nintendo darem as mãozinhas e lançarem de Virtual Console, né? Ah, Virtual Console acabou. Virtual Console do NX, né? É, sim. Eu tô pensando no futuro, né? Já acabou o passado. Cara, a Nintendo nem aproveitou direito o Virtual Console do Wii U, cara. Ela não aproveitou muitas coisas do Wii U, né? Não só o Virtual Console. Mas, enfim, é um jogo bem legal, cara. Eu achei ele bem mais bonito do que eu pensava que ele ia ser. É, não, ele é um jogo bonito mesmo. Pro 64, ele é bem acima da média. Ele, assim, ele é bem intolerante perto de outros Rage Racers, né? É. Tipo, você não consegue sair do traçado da pista, né? Você tá batendo. Sim, eu bato e, tipo, faz um carrinho de bate-bate. Mas não necessariamente estraga, né? Depois que você aprende a fazer os drifts, fica muito legal. Você vira o rei do drift, né? É, você vira o Donkey Kong. Você vira o burro Kong. É. Enfim, curtiu, se inscreve no canal e deixa aquele comentário delícia, né? É isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.